De volta ao Brasil, o presidente Lula se encontra hoje com governadores e líderes dos três poderes para anunciar medidas de proteção nas escolas. Nova linha de crédito do BNDES pode injetar até 2 bilhões de reais no setor agropecuário e quase 8 mil esportistas são contemplados pelo Bolsa Atleta. Olá, bom dia. Terça-feira, 18 de abril, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Depois de viagem à China e Emirados Árabes, o presidente Lula segue ampliando as relações internacionais. Hoje, ele recebe o presidente da Romênia em Brasília. Agora há pouco, pelas redes sociais, Lula disse que Brasil e Romênia vão discutir a questão ambiental e comercial entre os países. Ainda nesta terça-feira, o presidente Lula também vai conversar com governadores e líderes dos três poderes para anunciar medidas de proteção nas escolas. E o ministro Flávio Dino falou sobre a importância da atuação federativa para combate à violência nas escolas. A ideia é que haja o fortalecimento dessa integração do governo federal com estados e municípios, inclusive com a criação de comitês próprios nos estados, nos municípios, que repliquem essa estrutura que há aqui em nível federal, para que haja uma descentralização, tendo em vista que nós estamos tratando de aproximadamente 40 milhões de estudantes e, por isso, é preciso que haja essa atuação federativa. O novo salário mínimo para o ano que vem é de R$ 1.389. O valor faz parte da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias, entregue ao Congresso Nacional, prevê o equilíbrio entre arrecadação e despesas a partir do ano que vem. Em 2024, a previsão é de resultado primário neutro, ou seja, despesas iguais à arrecadação. Para 2025, a Receita deve superar os gastos em R$ 61,6 bilhões e, em 2026, R$ 130,8 bilhões. O PIB tem projeção de crescimento de 2,34% em 2024, 2,76% em 2025 e 2,42% em 2026. Para o salário mínimo, a proposta prevê R$ 1.389 para o ano que vem, R$ 1.435 no ano seguinte e R$ 1.481 em 2026. O dólar deve ficar entre R$ 5,25 e R$ 5,33 entre 2024 e 2026. A Selic tem previsão de ficar na média de 11,08%, 9,44% e 8,76% nos próximos três anos. A inflação, com previsão de 3,52% para 2024, 3,02% para 2025 e 3% para o ano de 2026. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias apresentado ao Congresso Nacional segue as regras do teto de gasto, mas o projeto prevê que as despesas do ano que vem possam ser maiores do que as previstas na atual legislação em caso de aprovação da nova regra fiscal, que deve ser apresentada nesta semana ao Congresso. Segundo a ministra Simone Tebbit, sem a aprovação da nova regra fiscal, as políticas puramente serão decididas. O Congresso Nacional terá a sensibilidade de avaliar o novo arcabouço fiscal e ver que o arcabouço fiscal seria a saída para que nós pudéssemos cumprir aquilo a que todos nós nos comprometemos, responsabilidade social sem descuidar do fiscal. E quem também falou sobre a nova regra fiscal que deve ser entregue hoje ao Congresso foi o ministro da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. A Câmara possa definir o nome do relator para o marco fiscal para que a gente possa votá-lo na velocidade e na urgência que o país pede, da importância que o novo marco fiscal tem, tanto para estabelecer diretrizes para a nova lei de diretrizes orçamentárias, que a LDO, que já foi entregue ao Congresso Nacional, para a proposta do orçamento que o governo deve entregar no começo do segundo semestre, tendo um impacto muito importante nessa definição do orçamento para o ano que vem, além da importância da aprovação do novo marco fiscal para reforçar o ambiente que já existe no país para termos uma trajetória descendente de juros no país. Uma nova linha de crédito do BNDES pode injetar até 2 bilhões de reais no setor agropecuário. A novidade é destinada aos exportadores do setor. A nova linha de crédito vai disponibilizar 2 bilhões de reais para a compra de máquinas e equipamentos agrícolas de fabricação nacional. Para solicitar o financiamento, os produtores rurais devem ser exportadores e receber receitas em dólar e não podem ter desmatado de forma ilegal. A linha de crédito possui taxa de juros fixa de 7,59% ao ano, mais a variação do câmbio. O prazo para pagamento varia de 25 a 120 meses, com dois anos de carência, que é aquele período em que o cliente paga só os juros do financiamento contratado. O crédito será disponibilizado já no mês de maio pelos 77 bancos credenciados pelo BNDES. Segundo o governo, a ideia é modernizar a indústria brasileira, consolidar o país como líder na exportação de alimentos e promover a sustentabilidade. Nós temos aqui um caminho muito promissor para a agricultura. A agricultura, ano passado, exportou 159 bilhões de dólares. Portanto, tem muita gente com segurança no dólar para pegar essa linha de financiamento. E também é uma forma de demonstrar ao agronegócio do Brasil que nós temos que combater o desmatamento. Porque essas linhas de crédito internacional estão voltando para o Brasil e para o BNDES pelo compromisso ambiental que nós temos de proteger a Amazônia. É uma grande oportunidade para que a agropecuária continue crescendo, se desenvolvendo, se modernizando, gerando oportunidade, gerando emprego. E é só um sinal de quanto confiança tem o governo do presidente Lula nessa agropecuária e nós vamos continuar. A Petrobras reduziu o preço do gás natural. O novo valor começa a valer a partir do mês que vem. E para aproveitar melhor a produção nacional do produto, foi criado um grupo de trabalho para discutir o setor. O seminário Gás Brasileiro para a Reindustrialização do Brasil aconteceu na sede da Federação das Indústrias de São Paulo, a Fiesp. O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, chamou a atenção para o processo de desindustrialização do Brasil nas últimas décadas. Segundo ele, o governo tem um compromisso de reverter essa trajetória. Por isso, criou um grupo de trabalho que vai fazer um levantamento no setor. Segundo o vice-presidente, o grupo será composto pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Ministério de Minas e Energia e Petrobras, com a intenção de melhorar a oferta de gás natural e biometano à indústria brasileira. Acho que esse grupo de trabalho vai trazer bons frutos para a gente poder reduzir o preço do insumo e podemos ter mais competitividade, ter mais investimento, gerar mais emprego. O gás natural é considerado o gás da indústria e é utilizado para a geração de energia e também como matéria-prima para a produção em diversos setores, de alimentos, vidro, plástico, fertilizantes, materiais de construção, por exemplo. O grande desafio é a redução do preço do gás natural e de todo o custo da produção industrial brasileira. Durante o evento, o presidente da Petrobras anunciou a redução média de 8,1% do preço do gás natural em relação ao trimestre encerrado em abril. Os novos valores serão cobrados a partir do 1º de maio. O nosso dever é produzir petróleo e gás de forma eficiente e com o máximo de descarbonização para que não nos acusem de ser uma economia que anda para trás. Em entrevista ao programa A Voz do Brasil, o ministro das Cidades falou sobre os investimentos em saneamento básico com as mudanças no marco regulatório do setor e a retomada do Minha Casa Minha Vida. Nós já conseguimos retomar mais de 11 mil obras dessas que estavam paradisadas. E também já entregamos, nesses 100 dias, mais de 6 mil unidades habitacionais. São mais de 6 mil famílias que agora estão tendo um lar para morar. Nós vamos entregar, até o final do mês de abril, cerca de 9 mil unidades habitacionais, com isso atendendo o maior número de famílias. E numa conta bem, vamos dizer assim, bem tranquila, bem modesta, a gente acredita que nos próximos 10 anos, nós vamos aí, só com essas mexidas que foram feitas no decreto, nós vamos ultrapassar a marca de 120 bilhões de investimentos em água e esgoto. O Ministério da Justiça e Segurança Pública autorizou o apoio da Força Nacional de Segurança Pública em ações da Polícia Federal no estado de Roraima, na terra indígena Yanomami. Agentes irão atuar por 90 dias para garantir a ordem e proteger a população na região. O chanceler russo se reuniu ontem com o presidente Lula para discutir a busca de uma solução pacífica para a guerra na Ucrânia. Mais cedo, Sergei Lavrov conversou sobre comércio e investimentos no Itamaraty. A visita do ministro russo, Sergei Lavrov, sinalizou novos acordos entre os dois países. Em 2022, o comércio bilateral atingiu o recorde de 9 bilhões e 800 milhões de dólares. Vendemos 2 bilhões de dólares para a Rússia, principalmente em soja e carne. E o governo brasileiro quer ampliar essas vendas e diversificar os negócios, sem esquecer que o setor agrícola depende do fertilizante russo para seguir batendo recordes. A Rússia é o principal exportador de fertilizantes para o Brasil e desde o início da guerra na Ucrânia o produto estava escasso no mercado mundial. Mas o Brasil conseguiu negociar uma grande remessa do insumo para atender a demanda do agronegócio brasileiro. A Rússia fornece aproximadamente um quarto dos fertilizantes importados pelo Brasil. Tratei com o ministro Lavrov sobre medidas para garantir o fluxo desses insumos de vital importância para a nossa agricultura. O ministro Lavrov confirmou no Itamaraty o interesse da Rússia em ampliar a cooperação com o Brasil em diversas áreas, como energia atômica pacífica, agricultura e farmacêutica. Estamos de acordo em trabalhar para aprofundar e diversificar nosso intercâmbio comercial e investimentos, o que nos permitirá ultrapassar a meta de 10 bilhões de dólares do comércio bilateral. A conversa entre os dois países continuou no Palácio da Alvorada e nesse novo cenário o tema central foi a guerra na Ucrânia. O Brasil quer promover a paz e está pronto para discutir com um grupo de países, de arregimentar um grupo de países ou se unir a um grupo de países que estejam dispostos a conversar sobre a paz. O presidente só reiterou o que ele tem dito, que o Brasil está disposto a cooperar com a paz. A safra de grãos no país deve atingir 312 milhões e meio de toneladas esse ano. É o que prevê a Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento. O volume representa acréscimo de 40 milhões de toneladas quando comparado à safra do ano passado. A soja, o milho e o arroz são os principais produtos e respondem por grande parte da área a ser colhida. A soja deve atingir, no ano, o índice mais alto de colheita, com mais de 78%. Já a estimativa do IBGE é de uma safra de grãos de 299,7 milhões de toneladas em 2023. Saiu a lista com os contemplados no programa Bolsa Atleta. No total, foram 7.870 desportistas que fazem parte dos programas Olímpico e Paralímpico. São 1.432 na categoria Atleta Internacional, 5.134 na categoria Nacional. As outras bolsas são da categoria de Atletas de Base e Estudantil. O Bolsa Atleta garante o repasse mensal de 370 reais a 3.100 reais para competidores de alto desempenho que tiveram resultados expressivos no ano de 2022, em modalidades dos programas Olímpico e Paralímpico. Já na categoria Pódio, os repasses mensais entre 5 mil e 15 mil reais foram reservados aos esportistas que ficaram entre os 20 melhores do mundo. É hora de conferir as ações do governo federal nesta terça-feira. Vamos conferir. No setor aeroportuário, o governo vai premiar aeroportos e companhias aéreas mais bem avaliadas. É o prêmio Aviação Mais Brasil. Ministros abrem o Fórum Interconselhos, a primeira etapa do processo de participação social na elaboração do Plano Plurianual, que define diretrizes, objetivos e medidas. E, no encontro anual Educação Já, ministros e especialistas debatem temas estruturais, como alfabetização, novo ensino médio e estratégias para combater a violência nas escolas. Quando o assunto é merenda, o Brasil fez o dever de casa e tem a receita. O programa nacional de merenda escolar já foi adaptado em países da África, América Latina e Caribe. Agora, foi a vez dos técnicos do Congo conhecerem de perto a PNAE. Além de reuniões com representantes do governo brasileiro, congoleses visitaram agricultores familiares e também escolas públicas. A missão provou e aprovou a galinhada servida aos alunos no almoço. Além de ser uma comida que segura, assim, para o dia todo, é ótima, temperada, bem boa. Representantes da República do Congo querem saber como funcionam os mecanismos de gestão da alimentação escolar no Brasil, a ligação com a agricultura familiar e como são feitas as compras públicas de alimentos e o papel da sociedade civil na composição do programa. Ele atende todas as crianças e idade escolar, desde as creches até o final do ensino médio, com uma alimentação de qualidade organizada por nutricionistas em todas as escolas públicas do Brasil e, principalmente, porque compra também da agricultura familiar. O governo brasileiro e do Congo já possuem parcerias na luta mundial contra a fome. Esta é a segunda vez que representantes daquele país vêm ao Brasil para conhecer o PNAE. O que eles vêm buscar é o que nós oferecemos lá fora. Eles estão vindo a convite do Brasil, como vários outros países, para conhecer uma prática da qual o Brasil se orgulha muito. O PNAE oferece alimentação escolar e ações de educação alimentar e nutricional a estudantes de todas as etapas da educação básica pública. As chias se esforçam muito para fazer a merenda e é muito importante porque muitas crianças têm apenas essa refeição no dia, então ajuda muito. Imagens do povo corubo ficaram eternizadas pelas mãos do fotógrafo Sebastião Salgado. Ao todo, 15 peças faziam parte do acervo da FUNAI, mas foram retiradas da instituição durante o governo anterior. ontem, como parte das comemorações pelo Dia dos Povos Indígenas, as fotografias foram devolvidas à sede da FUNAI, numa cerimônia com a participação do fotógrafo. A FUNAI tem uma história incrível e terá uma história incrível. Então, a FUNAI é uma instituição, olha, fantástica. A única instituição que é capaz, realmente capaz de proteger os territórios indígenas. eu fico felicíssimo que as minhas fotografias voltaram à FUNAI. Tivemos um problema enorme, não é? O momento que o governo anterior queria vender essas fotografias. E eu tive que intervir e falar com eles que não, essas fotografias não eram deles e nem eram minhas mais. Essas fotografias eram do Brasil. Nós fizemos uma doação ao Brasil através da FUNAI. E a gente fica por aqui. Para rever as reportagens, acesse as redes sociais da TV Brasil. Uma ótima terça-feira para você. Obrigada pela audiência e até amanhã. Tchau. 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 Tchau.